Nós vamos começar uma série de reparos aqui agora e eu vou começar com uma fantástica história de um SG908 Max que o dono me mandou, ele conseguiu me mandar sem os sticks, medo de eu roubar alguma coisa do tipo. Alguém já acordou uma hora dessa, os vizinhos estão animados para o dia de natal e ele não me mandou também o sensor não, deve ser medo que eu roubasse. A situação do drone dele é o seguinte, segundo ele, o drone arma os motores e logo em seguida desliga, ele não levanta o voo. Na verdade isso é um defeito bem simples, eu ainda insisti com ele, ainda insisti com ele, que ele estava fazendo a calibração errada e que o drone só iria conseguir voar se eu conseguisse fixar os LEDs. Eu vou ligar para vocês verem. Olha, quando vocês precisarem me mandar drone que tem o sensor, eu preciso do sensor aqui. Ele faz parte do sistema de navegação. Ele só ficou com medo que eu roubo o trem. Aqui ó, quando os LEDs estão piscando assim mesmo após a calibração, seu drone não vai sair do chão não. Esse aqui eu vou fazer a revisão, eu sei que o drone não tem defeito, o dono que não sabe voar mesmo. Eu vou esperar que eu faça o 20 para vocês verem o que que rola. E vai ser um saco para testar o drone porque o dono está com medo de eu roubar os sticks. Olha aqui, ficou um cotoco de stick. Olha lá, já fez 20. Olha, eu vou forçar uma calibração aqui errada né. Aqui ó, começou a calibrar. Beleza, finge que eu calibrei. Os LEDs ainda estão piscando. Eu vou tentar acionar o motor. Não vai? Não vai não. Então, se você terminou de calibrar e os LEDs não estão fixos, você vai ter que fazer de novo. Eu vou ligar tudo de novo, vou fazer do jeito certo aqui. Como ele me mandou o drone, eu não vou fazer uma revisão normal, mas vou mexer no que tiver que mexer. Igual eu faço em todas as vezes, mas esse primeiro vídeo eu quero mostrar para vocês que vocês não estão sabendo voar. Um cara me mandou um drone, foi até um drone que eu arrumei. O drone saiu daqui voando perfeito e lá ele não está conseguindo fazer voar. Daí eu fui ver algumas coisas e falei, cara você está fazendo tudo errado aí. Isso aí não vai sair do chão mesmo não. Está errado para caramba. Vou esperar fazer o calibração do jeito correto e vou acionar o motor para vocês verem. O problema está em quem está pilotando, tá? Está pilotando errado. Bom, vamos lá. Calibração. Reparem os LEDs. Quando você for calibrar, você não põe a mão em cima do drone não, tá? Aqui eu só põe a mão em cima porque eu não vou voar, não preciso de uma qualidade boa de voo. Apenas a movimentação do sistema de navegação. Beleza. Olha a diferença. Motores fixos. e comportados. Me ajuda aí, né, velho. Olha, não foi mesmo não. Que coisa. Olha. Hum, e temos cinco satélites já. Que coisa, hein? O que que rola? Se esses LEDs não estiverem fixos, não sai do chão não, velho. Sai do chão não, porque senão você vai se ferrar legal. não tem sensor, não tem waypoint, não tem retorno, não tem GPS, não tem nada que vai salvar o seu drone. Os LEDs estão te falando, não sai do chão que vai dar merda, não sai do chão que vai dar merda, não sai do chão que vai dar merda. Então tá. Nesse reparo aqui eu vou, eu vou constar ele apenas como esse bate, o drone já está voando, vocês sabem que está voando. Eu vou fazer a revisão nele. Como os reparo de ESG são praticamente todos iguais, eu não vou nem filmar o reparo não, porque eu tô lotado de serviço. Eu vou ter que abrir o trem. Tô lotado de serviço e lotado de sono também, viu? Mas então é isso aí, olha. Aprendam a observar o drone de vocês. Qualquer sinal estranho deve ser considerado. Vejam bem. Não, que baita explicação hein, loucão. Olha lá, repare. Cada luz te diz uma coisa diferente. Olha só, nessa situação aqui, olha como a piscada é diferente daquela outra que estava. É intermitente, mas fixa. Quando você calibrou errado o seu compasso, ele ficava lá. Então, se os LEDs não estiverem fixos, não sai do chão, porque alguma coisa está errada. Muitas vezes um acidente poderia ser evitado se as pessoas observassem melhor. Muitos pilotos de drones de primeira viagem não vão ver esse vídeo, afinal são quase sete minutos, né? Mas, aqueles que viram esse vídeo, não terão esse problema nunca mais. Porque vão saber que apenas quando o LED está fixo, o seu drone poderá voar com segurança. Eu vou fazer a revisão desse drone e o vídeo para por aqui. Vai ficar como um bate-papo, né? Para diversificar um pouco mais. Tem vídeo que eu xinco, tem vídeo que eu choro, tem vídeo que eu rio, tem vídeo que eu faço piada. Em todos eles eu peço para as pessoas pararem de cutucar com aquela espetada que eu odeio. Então, é isso aí. SG908 Max. Ah, e se vocês forem me mandar um drone para conserto, mandem com as peças todas. Não fiquem com medo de eu roubar nada, não. Sem sensor, sem stick. E esse aqui foi isso. Pô, cara, se tem um cotorquinho de stick aqui... Ah, não, velho. Na moral, pô.